Muito bem, esse vídeo aula agora vai para o meu amigo Carlinhos lá de Planalto do Sul Bom Carlinhos, você estava usando aí o Samplitude 10, eu estou usando o Samplitude 11.5 É a mesma coisa, muda a mesma coisa em termos, muda muita coisa, né, aparência, tudo Mas vamos lá, vamos começar, ó, é o seguinte, você já está aí Logicamente você já gravou o áudio, você já vai ter esse áudio, no meu caso o áudio é esse Social FM, de Planalto do Sul para todo o Brasil Você viu aí, o meu áudio é esse, gravei um áudio aqui, legal, você sabe que controla Social FM, aqui a música não para Vamos fazer com essa aqui, aqui a música não para, né Você viu que a voz aqui está seca, não tem nada na voz, só o microfone, logicamente que você vai ter que ter um microfone bom aí Para gravar, não adianta querer gravar com o microfone de doce, que não vai adiantar Social FM, aqui a música não para O locutor ajuda também, mas é pouco Vamos começar então, ó, Direct Offs Plugins Aí vamos, Direct VST Plugins Eu vou tirar isso aqui, para você entender como é que eu vou fazer um por um de novo, para você entender No caso da minha voz aqui, você vê, igual eu te falei Eu uso os plugins do Soundforge, mas nesse caso, como você não tem o Soundforge instalado ainda Eu vou usar os plugins da Wave, que são muito bons também Esse Max Basic aqui, isso aqui nada mais é do que é para acentuar o grave na voz da pessoa Eu vou usar aqui, ó, eu gosto de usar o agressivo, para dar aquele grave mais legal, mais puro Depois do agressivo, eu vou usar, deixa eu só ver o que eu estou usando aqui, nem eu lembro Ah tá, depois do agressivo, eu vou usar outra Max Miser, que isso aqui nada mais é do que vai maximizar a sua voz A gente coloca em Height e qualidade alta Lembrando que o seu PC tem que aguentar rodar Depois, eu vou colocar o Enigma Não, vamos deixar o Enigma quieto aqui De Acer Que é para tirar os agudos que sobram Você vem em Family, que é a voz feminina Voz feminina, tá vendo? A voz feminina ele vai tirar, dá uma olhada Vou tocar o Preview Social FM, aqui a música não para Tava assim, agora tá assim, ó Social FM, aqui a música não para Social FM, aqui a música não para Aí no caso, se você quiser, tem uns equalizadores parâmetros aqui Os parâmetros de equalizador, você pode usar um deles aqui também Dá mais uma reforçadinha no grave aqui, sobe o médio grave Aí fica a seu critério, né? Você pode estar fazendo, lembrando que você tem que colocar Outra Maximizer, por último, para ele estar mixando as passagens Que legal, muito bem, é isso mesmo É o Preview antes do Fader, isso aqui Dá uma olhada, que já mudou a voz, você viu lá? Social FM, aqui a música não para No seu caso, lá eu lembrei que o 10 também tem essa função Você aperta M, na mesa vem som de Fx Que é som de Fx Aqui no caso, no seu não vai ter Esse encoder de estéreo, mas você pode usar Aqui tem um compressor que eu recomendo usar E aqui tem o reverb do próprio programa Que é um reverb legal também Dá um brilho legal, gostoso na voz Quer ver? Presta atenção, ó Social FM, aqui a música não para Você viu? Isso é uma voz simples A voz que você vai mandar Logicamente que você tem que prestar atenção também Como é uma rádio Então você não pode estar carregando muito no reverb Você pode tirar um pouquinho do reverb aí Só um brilhinho mesmo Reverb só pra dar um brilhinho Aqui também tem um gravadorzinho Se você quiser dar mais um ganho Aí fica a seu critério Espero ter te ajudado Social FM, aqui a música não para Aí dá pra você brincar com as vinhetas, né? Você dá uma brincadinha com... Social FM, aqui a música não para Você viu? Social FM Aí a gente vai brincar um pouquinho com essa vinheta Só pra você ver como é que ela ficaria Na sua produção aí Eu acho que vai ficar boa, vai ficar legal Cortamos aqui, damos um Tzinho Aqui, vai lá assim Social FM Social FM Social FM Social FM Vamos fazer uma graça aqui Só pra... Social FM Aqui a música Ficou demais, né? Tudo que é demais é ruim, né? Social FM Aqui a música não para Não para Não para Não para Você vem aqui Dá um cortezinho aqui Coloca como se fosse um delayzinho, né? Delay manual Isso a gente chama de delay manual Não para, não para Não para Não para, não para Não para Social FM Aqui a música Não para, não para, não para Social FM Aqui a música Não para, não para, não para Viu? Simples e se fala E depois você exporta No meu caso Vamos mandar para de trabalho Você escolhe o lugar O diretor que você vai gravar Teste Carlinho Coloca aqui ainda Carlinho Assim pra você entender Beleza? Tá aí, meu rei Do mais Estamos aí Fechamos Eu nunca salvo nada mesmo É, cadê o programa Que eu tava gravando Valeu